Oi gente, no vídeo de hoje vamos falar sobre beleza, esse assunto que eu e vocês nem gostamos, né? Mas enfim, eu resolvi falar de mais alguns produtos que eu tenho gostado, que eu testei, que eu gostei, aprovei e achei que valia a indicação. São várias categorias de produtos, né? Pra vocês comprarem aqui em Nova York ou nos Estados Unidos, qualquer que seja a sua cidade de destino. Tem maquiagem, tem cuidado com a pele, tem cabelos. Eu acho que fica melhor assim, sabe? Eu vou usando, venho aqui e conto. O que vocês acham? Eu acho que funciona assim melhor do que eu fazer categorias, porque às vezes demora pra juntar um monte de produto de maquiagem, ou um monte de produto de cuidado com a pele, ou um monte de produtos para os cabelos. Mas antes de começar, se você não me conhece, meu nome é Laura, eu moro em Nova York, meu canal é sobre a cidade, eu dou dicas sobre o que fazer aqui, mas também tenho esse viés pra beleza, pra ajudar vocês nas comprinhas de beleza aqui. E também já queria te convidar também a me seguir no Instagram e seguir o Instagram do meu aplicativo, NYC Beauty, e também a baixar meu aplicativo, NYC Beauty, disponível pra Android e iOS, que é um guia de loja de beleza em Nova York. Então vamos começar, antes que esse vídeo fique longo, já queria avisar que embaixo vai aparecer o nome do produto, onde encontrar e o preço, assim eu não preciso me estender muito. Vamos começar falando de maquiagem? Vamos! Então eu vou indicar este produto, que é o Bahama Mama, é um bronzer super clássico da Debalm. Eu acho que existe Debalm no Brasil, não tô certa, mas a Debalm tem uns nomes muito engraçados, umas embalagens mais fofas, meio com uma pegada vintage, e esse bronzer eu comprei depois com uma amiga, muito me falou a respeito dele, sempre falou, ela já gastou uns dois desse aqui. Um dia entrou na promoção e disse, ah, quer saber, também quero testar esse bronzer. E ele se tornou agora o meu favorito da vida. Eu nunca tinha usado bronzer mate, só bronzer com cintilância, e esse aqui é mate, ele é perfeito também pra fazer contorno, ele é um tom perfeito pra gente, assim, pra quem tem pele como a minha, mais clarinha. Pra quem tem pele mais escura, a Debalm acabou de lançar uma linha de bronzers com três cores, e tem uma bem escura, então vale a pena dar uma olhada. Tô inclusive usando, não sei se vai aparecer, porque só pra vocês saberem, eu já tinha gravado esse vídeo, eu já tive que gravar de novo, porque eu tô sozinha em casa, não tinha ninguém pra focar a câmera pra mim, e ficou desfocado. O próximo produto é um gel semi-permanente para sobrancelhas, é o Wonder Brown. Esse é hoje um dos produtos mais vendidos na Amazon, na categoria de beleza, de cosméticos. Ele é um gel, né, assim, e aí você passa, e ele vem com uma escovinha, que aí você consegue arrumar com a escovinha, sabe? Não precisa de outro pincel, assim, eu consigo me virar só com ele, e esse pincelzinho aqui, ele tem uma gama de cores incrível, tá? Esse aqui, o meu, é o Black Brown, mas ele tem mais pra loiras, pra ruivas, pra negras, tem pra tudo. Ele é semi-permanente, então, tipo, você vai passar a mão, ele não vai sair fácil, entendeu? Próximo produto é base. Aqui no canal tem um vídeo que eu gravei na loja da Dicien, que é o grupo do qual a The Ordinary faz parte. A The Ordinary é uma marca de skincare super baratinha, mas eles também têm as bases. Naquele vídeo eu falei da base, mas achei melhor reforçar a dica. Eles têm duas bases, a Serum Foundation e a Coverage Foundation. A Serum, eles dizem que é uma cobertura mais natural e a Coverage tem mais cobertura. Honestamente, eu acho a cobertura dela média e eu acho que ela é excelente pra usar no dia a dia. Eles têm uma gama de cores também incrível, tem desde a mais branquinha até a pele negra. E é uma base ótima, tanto pra quem tem pele oleosa como pra pele seca, porque ela não é mate. Mas ela não deixa a pele oleosa, tem a pele oleosa e eu finalizo com pó e fica tudo certo. Então, e o melhor de tudo, gente, eu tenho que falar isso. Ela custa R$6,70. Próximo produto, máscara para cílios. Eu nunca tinha usado máscara para cílios da MAC até eu ganhar de uma amiga minha. Confesso que não dei muita moral por causa do pincel. Só que eu acho que justamente é por causa do pincel que ela é boa, porque ela consegue ir nos cantinhos e ela alonga muito os cílios. Essa tem sido a máscara que eu mais estou usando no momento. Ela se chama Upward Lash. Ela dá uma boa alongada nos cílios. Eu só não gosto muito da embalagem dela, porque eu me lembro os batons. Pra quem tinha curiosidade sobre as máscaras da MAC, essa aqui tá aprovadíssima. Agora vamos falar de cuidados com a pele. Eu, de vez em quando, como qualquer mortal, tenho espinhas. E elas se tornam, às vezes, uma dor de cabeça pra mim. E aí, um dos produtos que eu tenho usado pra combater as espinhas é essa Dry In Lotion da Mario Badesco. A Mario Badesco é uma marca bem tradicional de skincare aqui nos Estados Unidos. E essa Dry In Lotion também tá entre os produtos mais populares na Amazon. Ela tem duas fases. Ela tem um pó aqui embaixo e um líquido em cima. Nunca agite, tá? Não é pra agitar o produto antes de usar. E aí você pega um cotonete, mergulha, passa na espinha, deixa secar durante a noite. E ela ajuda muito a acelerar o processo de cicatrização e desinflamar a espinha. Sabe o que me lembrou o cheirinho e a cor? Minâncora. Lembra de pomada minâncora? Pois é. Mas enfim, você aplica antes de dormir, ele seca rapidinho em cima da espinha. Tipo, não vai sujar nada. Tem me ajudado bastante. O Mario Badesco tem outros produtos também de skincare. Então, vale a pena dar uma olhada. E outro produto que eu tô amando usar pra secar a espinha é esse adesivo pra espinha. Sim, um adesivo que você coloca em cima e ele ajuda a secar. É uma coisa muito satisfatória, viu? Porque você coloca na espinha e ele vai chupar aquela coisa nojenta que tem dentro da espinha. E é muito satisfatório quando deu o tempo, ele fica branquinho, que ele muda de transparente pra branquinho. E aí você tira, tipo, eu sei. Eu mostrei isso no meu stories. Algumas pessoas falaram, ah, mas não deu certo pra mim, não sei o quê. Pra mim não adiantou. Eu testei outra marca e não gostei. Realmente a melhor é essa Cors. Adesivos ganharam o prêmio da revista Teen Vogue. Tá aqui, ó. Eles protegem a espinha de poluição e sujeira, né? E de contaminação. Enquanto absorve a secreção. Então, vem várias. Não pesa nada. Vem 24 adesivos. E eu gosto de usar também nas costas quando eu tenho uma espinha muito inflamada. Isso acontece, né, gente? Espinhas são um problema real. Precisamos falar sobre elas. Agora, vamos falar de desodorante? É, de desodorante. Vocês sabem que os antiperspirantes, que são esses que a gente usa no dia a dia, eles são cheios de alumínio, né? E aí começou uma corrente, uma onda de desodorantes naturais. Eu confesso que eu nunca dei bola pra isso. Até que a Copari me mandou o desodorante deles. A Copari é uma marca focada em produtos à base de óleo de coco. Tudo à base de óleo de coco. E aí mandaram esse desodorante à base de óleo de coco. O cheiro não é forte, tá? Não é enjoado. Falei, ah, já que eu ganhei, por que eu não vou testar? Aí fui ler a respeito, né? Eles, ó, ele é vegano, não tem silicone, não tem alumínio. E aí você passa umas duas semanas num processo de detox. Que o seu corpo vai expelir as toxinas de tanto tempo usando antiperspirante. E é bom esfoliar a área também. Honestamente, eu tô gostando bastante, gente. É muito diferente usar antiperspirante e usar desodorante. Mas não tenho passado vexame nenhum. E uma coisa muito interessante que eu notei. Antes, as minhas blusas ficavam com um cheiro embaixo do braço depois de um dia. O cheiro de mistura, né? Do antiperspirante com o cheiro do odor, enfim. Quando eu uso esse desodorante, agora eu não tenho mais esse cheiro forte nas minhas blusinhas embaixo do braço. Eu achei isso incrível. Agora é inverno aqui, então eu não sei como vai ser a performance dele no verão. Até então, estou muito satisfeita, viu? Tinha preconceito com muito odorante natural. Mas estou bem contente com ele e recomendo muito. Agora vamos falar de cabelos. Esse aqui, esse Root Amp, que é uma mousse em spray pra dar volume pra raiz, é a tradução do conceito BBB. Primeiro porque na Harman isso aqui custa R$3,50, tá? E o efeito que isso aqui tem no cabelo é uma coisa sensacional. Eu tenho cabelo... Eu tô aqui com uma escova, né? Que ontem eu fiz uma escova no salão, tá? Eu ganhei o tratamento. E aí por isso que ele tá com volume. Mas geralmente eu não tenho volume no cabelo. Eu tenho pouco cabelo. Então o que você faz? O cabelo tá molhado antes de secar. Dá umas borrifadas assim, né? Embaixo aqui na raiz. Na raiz, seca e vai ter um volume incrível. Fora que ele ajuda também a segurar caixinhos, ondinhas, caso você faça a babyliss. É, e não sou só eu que tô falando isso não, tá? Uma amiga minha que tem cabelo bem curtinho, fininho, liso, viu eu falando, comprou. E o cabelo dela também ficou incrível, gente. Um volume na raiz assim, ó, incrível. Então, pra quem tem cabelo fino, cabelo sem volume, esse produto é sensacional. E o último produto que eu quero falar, na verdade, é um shampoo e condicionador dessa marca que se chama Monchampoie, que é uma marca francesa que acabou de chegar nos Estados Unidos. Tem um conceito de personalização. Eles têm o shampoo e o condicionador base, sem parabéns e sem silicones. E aí você vai lá e acrescenta o óleo vegetal essencial, de acordo com a necessidade do seu cabelo. No meu caso, eu escolhi um óleo essencial pra cabelos oleosos e um óleo essencial pra cabelo colorido, porque eu tenho luzes e tal. E o shampoo já acabou, mas ele deixava uma sensação muito refrescante nos meus cabelos, limpava bem e o condicionador atuava também de uma forma super bacana, hidratando. O resultado é que meus cabelos ficavam mais sedosos, com brilho, macios. Eu realmente notei diferença desde a primeira aplicação do shampoo e o condicionador. Tô triste que acabou. E eu adoro esses conceitos de você personalizar os seus próprios produtos. Tem vários óleos essenciais. Fora que a marca é francesa, né? E a dona tem um cabelo maravilhoso. Então, muito legal. Tem queratina na base, nos dois. E, infelizmente, só tá disponível online por enquanto. Mas, ó, tem bastante produto e eu achei a ideia fantástica. Amei muito, muito, muito esse shampoo e esse condicionador. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas de mais produtos pra vocês comprarem aqui em Nova York, tanto de maquiagem, viados com a pele, cabelos. Deixe sugestões pros próximos vídeos. O que vocês gostariam de ver mais aqui no quesito beleza. Não deixe de se inscrever no canal, de me seguir no Instagram, de baixar o meu aplicativo e seguir o Instagram do aplicativo porque eu tô sempre dando dicas de beleza por lá também. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!